Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Com a professora? Está ótimo! Aqui quem está falando é a professora Daiane, do Instituto Anjos Solidários, do Sei Palavra Cantada, da turma do B2. Hoje, família e crianças, a professora irá contar uma história. E a história de hoje se chama A Menina e o Tambor, que é da Sônia Junqueira e Mariângela Haddad. Mas antes de iniciarmos essa nossa história, a professora irá cantar duas musicalizações com vocês. A primeira musicalização é a musicalização do Jacaré, e por isso que trouxe o Jacaré para poder cantar essa musicalização, que é do Grupo Sintonia Dominó. E a segunda musicalização é Tchubiru, do Grupo Sintonia Dominó. Vamos lá? Vocês aí? E é por aqui. Um, dois, três e já! Com a musicalização do Jacaré. Vamos lá! Uh, o Jacaré. Uh, o Jacaré. Uh, o Jacaré. Uh, o Jacaré. Vamos, vamos! Um, dois, três e já! É, verde ele é. O jacaré, o jacaré. O jacaré, o jacaré. Bem chateado. Boca bem grande. Guarda, mais elegante. O jacaré. Gostaram dessa musicalização? Ela é muito linda. É do jacaré. E essa musicalização é muito bonita, porque fala do jacaré. É muito linda mesmo. Vamos agora para a nossa segunda musicalização, que é a musicalização do Tchubiru, que também é do grupo Sintonia Dominó. Vamos lá? Ela é muito linda e vocês vão amar. Vamos iniciar a nossa musicalização. Eu acho que é só. A música que vocês vão amar. É quem eu tinha essas músicas. Tchutubiru, tchubirubirubá Tundarumberumbrá Mangarosa tem manga e espada E a cartinha Mangar da mamadeira E a banana da bananeira Caju é cajueiro Pé de mamão é mamoeiro Das as frutas só dá no pé E no seu pé só tem chulé Só dá chulé Tchutubiru, tchubirubirubá Tundarumberumbrá Tchutubiru, tchubirubirubá Tundarumberumbrá Rosa tem manga e espada A manga e espada A cartinha, que é redondinha Lugar da mamadeira E a banana na bananeira E o caju Soga É o majoeiro É o majoeiro Todas as frutas só dá no pé E no seu pé só tem a chulé Só tem a chulé Tchutubiru, tchubirubirubirumbá Tundarumberumda Tchutubiru, tchubirubirumda Tundarumberumda Gostaram da nossa musicalização? Ela é muito linda Agora iremos para a nossa história Mas antes de iniciarmos a nossa história A professora irá cantar uma musicalização da abertura da história Vamos lá? Vocês aí, ia por aqui Tra-la-la-la-la-la Chegou a hora da história 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 E como a professora disse, a história de hoje se chama A Menina e o Tambor Vamos iniciar, essa história é muito linda Era uma vez, em uma rua, em uma cidade Existia uma menina que era muito feliz Ela vivia feliz da vida Andava para lá, andava para cá Toda contente Só que um dia, ela percebeu que todos na cidade viviam tristes Então, ela começou a observar que todas as pessoas estavam tristes Não tinha alegria E ninguém entendia por que E ela não sabia entender Por que não tinha aquela alegria Porque todos estavam tristes e desanimados Ela não sabia Mas mesmo não sabendo o que estava acontecendo Ela resolveu Ela resolveu Fazer eles ficarem felizes Porque ela não queria ver ninguém triste naquela cidade Ela não queria ver ninguém triste Então, ela começou a fazer várias palhaçadas Brincadeiras com todos eles Começava a brincar com todos Mas ninguém sorriu Ninguém ficava feliz E ela ficou pensando O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, ela pensou em entregar flores para eles Começou a entregar flores para todos que estavam na cidade E ninguém ficou feliz por causa das flores Ninguém E ela continuou tentando A entregar flores A dar pirulitos Ela começou a entregar pirulitos para as pessoas Mas mesmo assim Não adiantava Para o que ela fazia Então, ela tentou Fazer o sol O desenho do sol Para poder deixar as pessoas mais felizes Porque só vivia chovendo a cidade E aí, mesmo assim Não ficavam felizes E aí, ela ficou muito chateada Porque ela não conseguia Fazer ninguém sorrir Então, ela resolveu ficar quieta num canto E pensar no que ela iria fazer E ela ficou sentada Esperando o que iria fazer Só que ela tentou 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 Observou o que iria fazer E nada Descobriu o que iria fazer E aí, o que aconteceu? Ela pegou E começou a escutar Dentro dela Um som E ela não sabia do que aquele som era Era Tu, 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 tu Do coração dela Isso mesmo Tu, 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 tu E ela começou a sentir Escutar Aquele som do coração Que era o mesmo som De um brinquedo que ela tinha Isso mesmo De um brinquedo que ela tinha E ela Já sabia qual era o brinquedo Então, ela foi correndo Para a sua casa E de lá Ela trouxe um brinquedo Muito divertido Um brinquedo Que iria fazer talvez As pessoas sorrirem E ela trouxe o seu tambor Ela trouxe o seu tambor E começou a bater o seu tambor E começou a bater o seu tambor Para ver se todo mundo ficava feliz E olha só o que aconteceu Ela começou a bater o seu tambor E de repente Todo mundo começou a ficar feliz Ficou feliz Todo mundo começou a sorrir E ficar feliz Começaram a sorrir Lá na cidade E tudo ficava triste As pessoas, né? E ela começou E todo mundo começou a sorrir Com o tambor Que a menina Tinha trazido Para bater Né? Para todos lerem E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a ficar feliz Começou a bater tudo Nas portas Nas madeiras Nas mesas E começaram a fazer Vários batuques Todo mundo ficou feliz Começou a bater Na vassoura Bater a vassoura E emitia vários sons E aí todo mundo começou a ficar feliz E a menina ficou muito feliz E a cidade ficou novamente feliz E assim termina a nossa história Eu espero que tenham gostado Ela é bem curtinha Bem curta Mas ela é bem legal E divertida Vamos cantar a musicalização De finalização Da nossa história Vamos lá? Quem gostou da nossa história Bate palma Quem gostou da nossa história Bate palma Quem gostou da nossa história Diz legal, legal, legal Quem gostou da nossa história Bate palma Entrou por uma porta Sai por outra Quem quiser que pate outra Eu espero que tenham gostado bastante Da nossa história de hoje Da menina e do tambor É uma história muito linda E muito divertida Continue aí Assistindo os vídeos da professora E das outras professoras Certo? Tchau família Tchau crianças E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau